Vamos cantar a última aqui, gente, prazer, um beijo pra vocês e vamos fazer de novo aqui ó, tá bom, nova paixão de novo, beleza? Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo, que me agradava, fazendo de tudo, que eu precisava, é Eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz o meu coração Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz o meu coração Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chegou, me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo, que me agradava, fazendo de tudo, que eu precisava, é Eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz o meu coração Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz o meu coração Eu tava tão mal Beijo gente, até a próxima Ah, e entre no blog aí ó, entre no blog Retuita aí de novo gente, última vez, nova paixão Saulo Rostum E olha, entre no blog meu, que eu fiz um vídeo muito massa Muito, muito, muito massa, ficou muito engraçado E aí, e aí, nas redes, peraí Entra lá que eu vou colocar ele agora lá, tá Não, entre daqui mais ou menos, uma hora assim Porque ele precisa entrar lá primeiro, e aí enrola um pouquinho Beleza? Beijo pra vocês Tchau Tchau